A abertura da ponte binacional sobre o rio Oiapoque provocou a queda na renda dos catraeiros que fazem a travessia de pessoas de um lado para o outro da fronteira É que a maioria dos franceses prefere agora usar a ponte e o tráfego pelo rio poderá reduzir ainda mais com a abertura definitiva da ponte São mais de 90 catraeiros que trabalham com transporte de passageiros entre Oiapoque e São Jorge E muitos deles trabalham dia e noite para o sustento da casa Eles contam que com a abertura da ponte o rendimento caiu cerca de 70% De primeira era melhor a situação, agora depois que abriu essa ponte caiu 70% Então não está como antigamente, não está legal Muitos catraeiros estão quase destinos, principalmente quem tem canoa alugada No mês passado a expectativa dos catraeiros aumentou com o período do Natal É quando os franceses atravessam para o Oiapoque para fazer compras Mas eles ficaram frustrados ao perceber que ao invés de atravessar pelo rio Os turistas passavam direto pela ponte O pessoal de Caína mesmo, eu acredito que 30% só atravessaram de canoa Então para nós já foi um impacto muito grande Agora imagina quando abrir definitivamente, 24 horas Então provavelmente se abrir esse ano, fim de ano, desse ano já que nós estamos em 2018 Provavelmente a gente já não vai ter mais nem esses 30% de que restou desse Natal agora de 2017 Após a dura fiscalização francesa que impede a entrada de brasileiros em São Jorge Acabou levando muita gente a retirar a carteira transfronteiriça Que tem validade de dois anos e dá livre acesso ao brasileiro na cidade de São Jorge Mas a demora para a entrega das carteiras tem deixado muita gente preocupado Já está uma faixa de seis meses, até agora ainda não veio Eles falaram que foi um problema lá em Caiena Quando a última vez que eu fui lá, eles disseram que foi um problema em Caiena Que tinha dado no computador de lá e ainda estavam resolvendo o problema Mas até agora ainda não recebemos Eles estão avisando agora ultimamente que todos os catraeiros também vão ter que ter essa carteirinha Porque senão a gente não vai poder ter acesso a São Jorge Depois que a ponte estiver aberta 24 horas Aí a gente está já adiantando esse lado, mas com essa complicação Que a gente tira mas não recebe Tem gente que já foi renovar sem receber Como aconteceu hoje mesmo, uma senhora lá foi renovar e nunca recebeu Tchau